Que falta de tato, que falta de sensibilidade com a Dânia foi a condução do Tadeu na hora do anúncio dos participantes. Mas faltou tanto, faltou até mesmo exibir as imagens do que de fato tinha acontecido para ela não se sentir tão culpada e de alguma forma até entender de uma maneira mais tranquila o porquê da decisão de expulsão de MC Guimê e de cara de sapato. Eu acho que Ana, Franklin, você que está aí no chat, a gente vai falar muito a respeito disso ao longo da próxima hora, mas foi de uma falta de sensibilidade tremenda. Pareceu que a decisão foi tomada de última hora e eles precisavam anunciar porque alguém mandou os dois embora e aí não sabia como fazer, inventaram qualquer texto, Tadeu leu e simplesmente teve que voltar ao vivo para poder falar para a Dânia não se sentir culpada. Ele não tinha que ter voltado ao vivo, gente. Ele tinha que ter falado na primeira entrada dele da maneira mais concisa possível e empática, mas faltou muito. Eu acho que foi péssima a forma como foi anunciada a expulsão do Guimê e do cara de sapato, pelo menos é o que eu achei. É que assim, Diaguinho, acho que é importante a gente colocar que desde que ocorreram os dois episódios, o primeiro do Guimê e depois o do cara de sapato, o público vem se manifestando através das redes sociais pedindo a expulsão dos dois por conta desse comportamento. Assistir as imagens é uma coisa horrorosa. Eu assisti, confesso para vocês que senti nojo, senti asco, um certo desprezo, um sentimento horrível. Então já era esperada que a emissora tivesse uma atitude. Eu acho que assim como aconteceu no Big Brother 20, como aconteceu lá no Big Brother 12, onde as pessoas esperavam um pouquinho mais de ação da emissora, agora foi diferente e realmente aconteceu a expulsão. Só que assim, o que mostra para a gente que a coisa foi feita de última hora foi justamente a falta de preocupação com a Dânia, porque era muito claro que se a coisa fosse feita daquela forma, ela se sentiria culpada. Então o Tadeu entrou ao vivo e praticamente jogou a culpa no colo da Dânia. Então isso mostra, isso reforça que de fato foi uma atitude pensada rapidamente. Era algo que já devia estar sendo conversado durante o dia, conversado durante o dia, mas foi colocado ali repentinamente e depois o Tadeu entra para tentar reparar o erro que foi cometido, mas aí já era tarde demais porque a Dânia estava ali em lágrimas. Gente, então, o negócio é o seguinte, chama-se gerenciamento de crise. E o que a Globo estava esperando? Estava esperando ver essa crescente nas redes sociais, essa crescente da mobilização social, da mobilização internacional e também dos patrocinadores. Então a gente pôde observar que ao longo do dia tiveram alguns patrocinadores que sim se manifestaram sendo super contra esse tipo de importunação sexual, esse tipo de comportamento na televisão. Vimos também mobilização fora do país, vimos a mobilização do nosso país, mas assim, Franklin e Dieguinho, vocês têm que entender uma coisa, aconteceu a mesmíssima coisa lá em 2020 com o Petrix, a internet veio abaixo e a Globo não expulsou os responsáveis. O que eu acho que realmente tem acontecido é o seguinte, estamos no mês das mulheres, né? 8 de março foi aí, tivemos vários episódios polêmicos envolvendo o nosso dia de luta, né? E o que eu acredito foi que com esse gerenciamento de crise, a Globo, ao observar essa crescente, esse acompanhamento da sociedade em relação a esse caso e vindo também de outros casos pregressos, então talvez se a Globo tivesse tido uma decisão mais justa, mais rígida lá em 2020, esse episódio de agora não estaria acontecendo. Então eu acho que no fundo foi a Globo entrar para reparar o que aconteceu em 2020. Desculpa te importar, é só porque eu acabei de receber a informação que a Alexa já foi para as redes sociais chorando, dizendo que está vivendo um pesadelo, então a gente já está aqui falando para vocês que a Alexa já tomou conhecimento... A gente tem um vídeo, Franklin. É, a gente consegue colocar, será, Bruna? Sim, eu já compartilhei minha tela, coloca aí, por favor, que a gente vai ouvir o que a Alexa disse. Aí, vamos ouvir. É um pesadelo, um pesadelo, gente, não é possível. Bom, tá aí. Essa é a fala, pode tirar, Franklin, essa é a fala da Leste. Esse vídeo acabou de ser publicado, tem cinco minutos. Então. Ela postou chorando, né? Ela está muito abalada e não é diferente. É o marido dela, ou o ex-marido, né? Que foi expulso. Não é o que ela queria também, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, nós mulheres sempre fomos negligenciadas nessa parte em relação à importunação sexual, em relação ao assédio. Quantos episódios vocês já viram de mulheres sendo passadas mãos nas mulheres nos ônibus, em transportes públicos, nas ruas, entendeu? E isso acaba dando em nada. Eu acho que a Globo, como emissora progressista que é, sabe? Sempre à frente do seu tempo, ela quis dar um recado para todo mundo. Mas também acredito que teve, sim, ali uma pressão dos patrocinadores, né? Teve uma pressão de gente maior. Porque a condução da Globo ali não foi das melhores. Realmente faltou tato, né? Do Tadeu ali com a Dânia. Acabou que a culpa, mais uma vez, recaiu sobre quem? E sobre a vítima, né? Tanto que a Dânia está lá, aos prantos, está chorando até agora. As meninas da casa também sem entender. Mas eu volto e reitero para vocês. Isso é algo tão arraigado na nossa sociedade que essa coisa de perguntar para a vítima nem sempre funciona. Porque, olha eu, sabe? Eu me colocando no lugar de Dânia e sou uma mulher que falo tudo na lata. Se tivesse acontecido comigo naquela ocasião, ainda mais eu, sendo de fora do país, tendo chegado ali naquele programa há poucas horas e o dono da festa ter passado a mão em mim e outro ter, sabe, roubado um beijo meu, né? Me sufocado debaixo do edredom, eu não teria como falar, gente. Porque a gente sempre quer fazer de simpática, né? A gente não quer entender que isso aconteceu. Então, isso também é muito preocupante de você colocar ali a vítima e expor a vítima com perguntas não muito... Com perguntas infundadas. Porque as imagens estão ali, né? E nós vimos tanto que a polícia do Rio instaurou um inquérito para investigar o MC Guimei e o Sapato. Eu acho que foi depois disso, tá? E essa notícia do inquérito da polícia do Rio foi há pouco tempo. Eu acho que foi depois desse inquérito, depois de alguns patrocinadores terem se manifestado publicamente, que a Globo resolveu, já com a edição feita e pronta, resolveu expulsar esses dois rapazes sem se preocupar muito com o psicológico das mulheres de dentro da casa. Então, volto a reiterar que em 2020 isso aconteceu lá dentro também. A Globo foi atrás da vítima, foi atrás da Bianca, que teve seus seios apalpados por um participante, pelo Petrics em 2020, e ela falou assim, ah, eu não percebi nada, era uma festa e coisa e tal. Mas nós percebemos, está gravado, tem imagens. É sim uma importunação sexual e ainda bem que a Globo os expulsou. Que isso sirva de recado para não acontecer jamais. E que os homens agora nas ruas tenham sim mais consciência que isso não pode acontecer mais com mulher nenhuma. Então foi muito importante, porém, a falta de tato em relação à Dânia realmente me preocupa. Obrigado. Obrigado.